A receita médica do Tamiflu não vai mais ficar retida na farmácia, mas ainda deve ser apresentada na hora da compra ou da retirada em um posto de saúde. A determinação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, é para facilitar o acesso da população ao remédio. Quanto mais rápido o paciente for medicado, maior a chance de cura. O que a gente precisa de fato é que a população tenha acesso o mais rápido possível aos primeiros sinais de agravamento de uma síndrome gripal. Para isso era necessário que a gente expandisse o acesso à população da forma mais próxima possível dela. O medicamento também é distribuído gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde. Mais de 400 mil caixas do remédio foram enviadas para todo o país. Segundo o Ministério da Saúde, todos os estados têm estoques suficientes para atender os casos de gripe A. Esse estoque vem sendo monitorado pelo Departamento de Assistência Farmacêutica. E na medida em que o estado identifica a necessidade de um suporte de medicamento, o ministério está preparado sim para atender todas as demandas que vierem. Essa médica alerta que também é preciso reforçar as medidas de prevenção contra a doença. O principal é a higienização das mãos, preferencialmente com álcool gel. Então se der para ter um frasquinho do álcool gel na bolsa é super interessante. Quem já está com sintomas, o ideal seria ficar o máximo possível em casa para evitar de transmitir para outras pessoas.